Música Perdido entre girassóis Olhando a imensidão Querendo ser um homem alado Pra voar dentro do seu coração Por volta e meia eu fico assim Feito louco no jardim Desejando seu amor Nem que seja um minuto Quero ser o seu prazer Pois pra mim você é tudo O meu céu E meu viver Nem que seja um minuto Quero ser o seu prazer Pois pra mim você é tudo O meu céu Quero ser o meu viver Nem que seja um minuto Quero ser o seu prazer Pois pra mim você é tudo O meu céu E meu viver Nem que seja um minuto Quero ser o seu prazer Quero ser o seu prazer Pois pra mim você é tudo O meu céu O meu céu E meu viver O meu céu E meu viver Vem